Assalamu ala rasulillah Foi citado nos sahihain, no Bukhari muslim Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu citou o hadith do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que ele disse, o imam, ele está à frente de vocês para que vocês sigam a ele Allah subhanahu ta'ala fez com que o imam fosse imam que tomasse a frente da oração para que as pessoas que estão atrás dele seguissem ele, e o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele disse e se ele falar Allahu Akbar, que falam atrás dele Allahu Akbar e se ele fizer o ruku'a, que façam após ele o ruku'a e se ele levantar e falar, sami'allahu ni'man hamida que falam atrás dele, Rabbana walak alhamd e se ele fizer o sujud, vocês façam atrás dele o sujud e se ele rezar sentado, que todos atrás dele façam a reza sentados então o imam, ele deve ser seguido em todas as suas situações durante a reza os ulamãs, eles citaram quatro situações das pessoas que rezam atrás do imam uma das situações que a pessoa que faz o takbir e ele vai atrás do imam, antes do imam isso é chamado de musabaka, ele faz antes do imam então a pessoa que falar Allahu Akbar, antes que o imam fale Allahu Akbar ou faz o ruku'a antes do imam ou faz o sujud antes do imam a reza dele não é aceita e o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele citou um hadith perigoso nesse lado ele disse, alguém de vocês não teme se levantar a cabeça dele antes do imam que Deus transforme a cabeça dele na cabeça de um jumento então isso, os ulamãs, o que eles falaram? que quando o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam citou isso, é sinal do que a pessoa que vai antes do imam, é um dos grandes pecados que a pessoa possa cometer então esse é um dos grandes pecados que a pessoa comete na oração e a oração dele é inválida porque ele faz as coisas antes do imam porque o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele diz, o imam ele foi colocado para que as pessoas façam as práticas da reza atrás dele e não antes dele a segunda situação a situação da pessoa fazer junto com o imam o imam está falando Allahu Akbar você foi junto com ele então não antes dele, mas sim, junto o imam ele veio para fazer o Rukur você está esperando ali no momento você faz o Rukur junto com ele o Sujud, você faz o Sujud junto com ele isso daqui é chamado de Muafaka isso é macruh é inadequado a pessoa fazer isso na reza a reza dele é válida mas ele cometeu um erro dentro da reza e a reza dele diminui do seu valor a terceira situação que é a situação correta que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele disse para nós fazermos que seria o Mutaba'a Mutaba'a é você fazer atrás do imam quando o imam fala Allahu Akbar espere o Ra sair da boca dele para você falar Allahu Akbar se o imam for para o Rukur você espera o imam chegar no Rukur para você fazer o Rukur atrás dele se ele falar se ele falar espere ele ficar em pé totalmente para você levantar e falar e assim nas orações um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele citou a situação como eles rezavam atrás do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele disse quando nós rezávamos atrás do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quando ele levantava do Rukur e falava sami'allahu ni man hamidah o Barak ibn Azib ele disse ninguém ninguém inclinava as suas costas antes que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam colocasse a testa dele no chão então o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele ia no sujud quando chegava no sujud falava Allahu Akbar as pessoas eles faziam o sujud atrás dele não junto com ele isso que é o correto se a pessoa fizer isso ele tem a oração 100% a quarta situação que seria al-mukhalafa é a pessoa contrariar o imam contrariar quando o imam ele está fazendo o Rukur ele fez o Rukur e você está ali em cima ainda ele fez o sujud e você está esperando ainda o imam às vezes ele faz duas dois Rukun dois pilares e você ainda está num daqueles pilares aqui se você o imam ele for fizer dois pilares e você está em um ainda anula a sua oração então se ele se o imam ele estiver num dos pilares da oração então você fez uma oração atrás do imam Makru um dos exemplos que as pessoas fazem às vezes o imam está no sujud e você está no sujud junto com ele o imam fala Allahu Akbar ele levanta do sujud tem pessoas que ficam ali no sujud ele fala não eu quero aproveitar esse momento para fazer o duá esse não é o momento de você fazer o duá faça o duá quando você estiver sozinho se o imam der tempo você faz se o imam levantar você levanta atrás dele então a pessoa que não levantar e ficar ali ele está cometendo o que? uma mukhalifa contrariando o imam e contrariando o imam nesse caso tem uma diminuição na sua oração e você deve consertar a sua oração para que ela esteja de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda o conhecimento para praticarmos as nossas rezas na melhor condição sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin e aí Obrigado.